Segui, pau! Esse é o o o Baila do Gavilán para todos os amores que querem catorcear se baila con abrazos como si ibas a volar despues saterrizamos como nossa Gavilán Esse é o o Baila do Gavilán uma bola de malandro menos quisieron volar o ritmo que eu trago é esse ritmo original por eso quando canto digo se grave e pique pao na pesta aqui em seu barrio vamos todos a bailar, a bailar, a bailar a bailar a bailar depois aterrizamos todos como nossa Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán na pesta aqui em seu barrio vamos todos a bailar a bailar, a bailar, a bailar a bailar a bailar mida vai vai Cumbia que sem parar, aqui com Sagitario, vamos a bailar Sagitario 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 Vamos a bailar, como la goza, todos los locutores de radio de Guerrero y Oaxaca